A questão do convite que o governador Antônio Brito me fez, porque o Brito ele fazia dessas assim. Quando eu fui chamado pelo Brito, porque eu estava muito bem na Fundação de Desenvolvimento da Recursos Humanos, estava gostando do que estava fazendo lá. Aí o Brito me chamou para ir para o banco. Eu digo, Brito, banco? Poxa. Aí ele disse, não, se foi bem lá, você vai bem aqui. Aí eu fui para o banco e, quando eu fui para o banco, no primeiro dia já tiveram que tirar o clipe que tinha das notícias que tinham saído no Brasil inteiro. Vamos dizer assim, dizendo, ah, ex-assaltante de banco, hoje banqueiro. Então, eu fiz, digo, não, botem todo o banco, as pessoas têm que me conhecer, como eu sou, o que eu pensava, enfim. E o Brito fazia dessas e dizia, ah, bom, e agora? E eu acabei presidente do sindicato dos bancos, aqui no Rio Grande do Sul. Então, depois ele me convidou para a Casa Civil. E depois, no final, já, entendeu, abriu uma vaga no Tribunal de Justiça Militar, que era a vaga do Matias, lá, e aí começaram a me falar, ah, bom, e tal, tem essa vaga, tu é advogado, por que que não vai, e tal. E eu liguei para o presidente da UAB na época, falei com ele, ele disse, poxa, vamos, foi meu aluno, né, te dou todo o respaldo e tal. E aí o Brito acabou me nomeando para ir para lá. Mas, ao contrário, do outro lado, sim, eu acho que teve uma certa reação, né, porque juízes tentaram, militar tentaram entrar com o mandato para mim que não assumisse, né, o mandato de segurança para não assumir, a qual foi, né, nós ganhamos, aqui no Tribunal, tranquilo. Depois, também, quando eu fui candidato a vice, também entraram, não teve problema, foi para o STF, nós ganhamos. E depois, quando eu fui presidente do Tribunal de Justiça Militar aqui, eu fui eleito por unanimidade, né, por todos os juízes. Então, não tinha, e inclusive o seguinte, jamais eu julguei, jamais eu pensei, né, em qualquer, mas pouco, qualquer vínculo de revanche, isso aí, jamais me passou pela cabeça, entendeu? E eu sempre julguei, vendo que estava nos autos, enfim, né, dentro assim, isentando qualquer coisa com relação ao militar. E olha que, quando eu fui, aqui numa audiência, né, aqui da Justiça Militar Federal, eu fui perante o juiz algemado, pés com as mãos. Mas aquilo, olha, passou, lógico que demora um tempo, né, e até hoje é complicado você falar. Mas eu não tenho resquício nenhum, não tenho mal por ninguém. Eu acho que as pessoas, principalmente os jovens, eles têm que conhecerem a realidade, entendeu, do que foi aquele passado. Porque tem muita gente que não conhece e diz, ah, hoje deveria, deveria, um regime forte, uma ditadura, assim. Esse seria bom ele conhecer para ver que não é o melhor caminho. Eu participei do governo da Dilma, né, o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, né, hoje falecido, me convidou para ir para lá para resolver o problema de uma empresa que tinha lá, que só dava problemas, mas assumimos a empresa e pagou os problemas, realmente estancou. E eu tive muito orgulho de ter participado, e a Dilma, quando assinou, entendeu, tipo, ah, o Bonita. E eu acho o seguinte, eu acho que foi, é o nosso sistema político falido. Isso aí tem que servir de aprendizado, não dá mais, não funciona mais. Tem que repensar tudo. Agora, tem uma coisa que a sociedade, porque eu vejo de duas formas, né, se tiver esse tempo eu vou explicar. Por um lado, é constrangedor, não é, por um lado, para nós brasileiros, é terrível a situação que nós estamos passando, não é, quebrando estatais, desviando o dinheiro, desviando o dinheiro para pôr no bolso, sim, não é, caso de muita gente que agora estão devolvendo, que é uma vergonha, uma vergonha que está passando, não é, porque nós achávamos que a pessoa de esquerda tinha que ser exemplo em tudo, não é, tinha que ser o melhor em tudo, tinha que ser o melhor estudante, tinha que ser o melhor em matéria, tinha que tirar melhores notas, não é, e, então, é o seguinte, hoje é vergonhoso, não é, o que está se passando. Agora, por outro lado, eu acho que nos traz, entendeu, a necessidade de uma reflexão muito grande, porque dizem o seguinte, ah, o Congresso é uma grande porcaria, os políticos não valem nada, tem gente que votou pela mãe, pela igreja, pelo cachorro, enfim, por tudo, agora, lembrem-se de uma coisa, o Congresso é a sociedade brasileira, a nossa sociedade brasileira é o que está no Congresso, me perdoem, entendeu, nós somos aquilo ali, entendeu, o Congresso, né, do nosso país representa, é o espelho da sociedade brasileira, eles não chegaram lá de paraquedas, entendeu, por isso tem que haver uma consciência e tem que haver uma mudança, começando da educação, mas não é só educação no colégio, é educação na família, nas pessoas, nas crianças, né, porque aqui tudo duvida de tudo, você vai no mercado, tem câmera para tudo que é lado, por que que tem isso aí, entendeu, porque as pessoas pegam, comem, não pagam, entendeu, então é o seguinte, eu acho que tem que haver essa mudança, né, então esse lado faz com que a sociedade reflita que ela também é responsável, não é só dizer os outros são responsáveis, mas os outros não prestam, não, ela tem que olhar para o próprio umbigo, fazer sua autocrítica e mudar, nós temos que aproveitar esse momento e mudar. Agora, os nossos amigos, entendeu, que passaram pelo governo, que fizeram tudo isso aí, eles têm uma dívida muito grande, não só com a sociedade, mas com uma parte dela que é a esquerda brasileira, porque a esquerda brasileira vai cobrar, vai cobrar no futuro, entendeu, isso aí, porque a esquerda não é, vai existir, existe, vai existir sempre, entendeu, de uma forma ou de outra, pintado de uma forma ou de outra, sim, porque você vê um sistema que cada vez, na ânsia de um consumismo endoidecido, na ânsia de você ter mais, 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 explorar os outros, e um pensamento também que não é esse aí, é um pensamento mais, entendeu, um pensamento humanitário, mais solidário, colocam, ah, porque o comunismo não deu certo em lugar nenhum, mas não podia dar mesmo, não era para ter sido aplicado, se você lê, entendeu, como ciência, onde é que foi aplicado? Em países feudais, isso aí não existe, dizia que tinha que ser uma etapa superior, entendeu, não é, uma sociedade ultramendo desenvolvida, onde as pessoas tivessem mais humanidade, tivessem mais consciência, olhassem para eles mesmos e pudessem viver melhor, não é, essa tese vai perdurar, vai continuar, enquanto as pessoas se chamarem pessoas, enquanto tiver a humanidade nas pessoas, porque senão vai ser uma volta à barbárie, ou seja, ah, se eu puder arrancar tudo do meu vizinho, eu tiro tudo dele, entendeu, quer dizer, não é por aí também, tem que existir essa solidariedade, agora, numa sociedade onde assaltam colégios para roubar computador, assaltam, entendeu, onde recolhem roupas, doações para o inverno, pode sim. Tenho três filhos, um chileno, um argelino e um brasileiro, né, eu nasci daqui no Brasil, os três são brasileiros, cinco netos, né, todos moram aqui, a Celinha está aí, está ótima, né, foi uma companheira extraordinária, durante toda essa caminhada, e temos lá a nossa família, tranquilo, entendeu, eu defendo as instituições, né, quando nós estávamos na Embaixada Argentina, que tinha gente lá, que às vezes não se importava, entendeu, com os objetos que estavam lá dentro, eu dizia, não, isso aí, nós estamos aqui pedindo abrigo, entendeu, e essa casa não é nossa e nós temos que conservar. E assim é as instituições, entendeu, nós temos instituições, elas têm história no nosso país e nós temos que conservar. Eu sempre digo, por mais do que o Exército Brasileiro nunca tenha entendido isso, porque, né, infelizmente até hoje, entendeu, eles têm um certo o quê comigo, né, porque eu denunciei torturas que eu tive, né, por elementos do Exército Nacional, né, e, então, é o seguinte, eu acho que cumpriram e cumprem, entendeu, na sociedade brasileira. É um papel importante, o Exército é importante, hoje tem que continuar, nós temos todas as nossas fronteiras e tal, faz parte da nossa vida, da nossa educação, da nossa história, assim como os poderes legislativos têm que continuar, entendeu, O Executivo também tem que ter todo o respeito com ele, né, e o Judiciário também, entendeu, tem que respeitar os poderes, sim, né, porque hoje, dentro dessa parafernália que nós estamos vivendo, nessa crise política, entendeu, que estamos vivendo, que é crise política moral, de ética, de postura, de tudo, né, as instituições é que estão segurando esse país. Eu acho que o Congresso, todas, tanto o Congresso como os outros poderes, tem que haver uma depuração interna entre eles mesmos, né, então, por exemplo, se tem alguém que andou mal, tem que ser caçado, sim, tem que sair da vida pública, sim, não tem problema nenhum. Se tiverem que pagar pelo que fizeram, que vão pagar pelo que fizeram, isso é indistinto de partidos, entendeu, não importa, hoje em dia você pega os partidos, bota num balaio, entendeu, chacoalha, mistura tudo. O PT, que era um partido onde a população tinha, vamos dizer assim, uma esperança, afundou mais que os outros, entendeu, pelo poder. Então, é o seguinte, eu acho que hoje em dia não tem, e esse sistema nosso falido, com trinta e tantos partidos, isso é uma vergonha, estão lá só para pegar o fundo partidário, isso não existe. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.